E aí, Jorge Detona! Aí o Réder Galvão chegou a música dessa. 4 e 5, em turno de estreito. Réder Galvão, Johnny Amorim, Cachorrão e o velhinho. E eu te vejo lá, aí os caras falam assim, pai. Rapaz, o velhinho tá velho, por isso que eu falo. Ei, menino, não fica à toa, velhinho da barba branca é melhor. Vou te mostrar como é que faz. O velhinho da barba branca, cada vez mais velho, é melhor e é capaz. Eu sinto nos canções, toda noite eu te encontro nas telhadas, pra dançar nossa canção. Lembro da sua boca no meu rosto, na última noite de agosto. Gosto, cê já sabia que ia levar meu coração. E foi difícil ver o sol se pôr quando você se foi. Mas acredito que existe um final infinito para nós. E aí, cachorrão, tá no clima! Em nome de nosso prefeito, Léo Cunha! Esse não pode ser o fim, tem que existir outra versão. Depois do universo, além da nossa dimensão. E eu te vejo lá, aí... É na antiga SPOES, com F1 e CACORRORA, e toda a sua estrutura. Os melhores DJs, MCs, reunidos pra você dançar! Vai DJ!